Que projeto é esse? Episódio de hoje, uso do FGTS para a geração de energia solar, autor Franco Cartafina. Reduzir o valor da conta de energia elétrica é o desejo de muitos brasileiros. E uma forma de conseguir isso é investir na geração de energia solar residencial. E para incentivar isso, o deputado Franco Cartafina, de Minas Gerais, está propondo o Projeto de Lei nº 3.947, de 2021, que permite o uso do FGTS para a aquisição de equipamentos para a geração de energia solar. A energia solar é gerada a partir da instalação de placas fotovoltaicas para a captação da luz do sol. Como é uma fonte renovável e limpa, a projeção dos especialistas é que seu uso gera uma economia de até 95% na conta de luz. A proposta do deputado vai incentivar os consumidores residenciais a investirem no sistema. E a alternativa não implica em investimentos por parte do governo, pois conta com recursos pessoais dos interessados. Tem um PL, o 3947, que inclusive foi apensado a outros projetos no mesmo sentido que já tem aqui no Congresso, para que a gente possa ampliar o rol de alternativas de usar o FGTS. Nesse caso, para que a gente possa adquirir os equipamentos para energia fotovoltaica residencial. Acho que essa é uma alternativa e o Congresso mostrará, caso a gente consiga avançar com esse projeto, que está preocupado em buscar formas de diminuir o impacto do aumento considerável que tem acontecido nas nossas contas de energia. Caso o projeto de lei seja aprovado, o cidadão precisará permitir a utilização do FGTS para dar acesso aos recursos. A proposta está em análise na Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável.